Vamos a palavra de Deus E o tema hoje é prepare-se para o novo você Fala para a pessoa que está ao seu lado, se prepare-se para o novo você Amém? Você acha que Deus tem ainda algo mais para você? Deus tem algo melhor ainda para você? Mas você tem que se preparar para receber, ué Glória a Deus Mateus, evangelho que escreveu nosso irmão São Mateus Capítulo de número 22, versículos 37 ao 39 Respondeu Jesus Por que Jesus respondeu? Porque um fariseu perguntou Um religioso perguntou Um mestre da lei perguntou Então Jesus vai responder Respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração Ele pergunta qual o maior mandamento, o mais importante mandamento Então Jesus responde Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu Quero ouvir a igreja De todo o seu Não, mais forte De todo o seu De toda a sua E de todo o seu Diminuiu agora o entendimento Vamos lá De todo o seu De toda a sua E de todo o seu Entendimento Aí Jesus termina dizendo Este é o primeiro O primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante ao primeiro Ame ao seu De todo o seu De todo o seu De todo o seu Coração Não vai poder amar o próximo Se você não A Bíblia garante Que nós somos Propriedade exclusiva De Deus Quando eu falo Ele é mestre Ele é mestre Ele é mestre nisso Ele só sabe fazer isso Quando nos sentimos Presta atenção Quando nos sentimos Indignos Perdemos a bênção Que Deus Tem reservado Para nós Tudo que Satanás Quer fazer Com você É que você Se sinta Diminuído Que você Se sinta Incapaz Que você Se sinta Imerecedor Da graça De Deus Tem pessoas Que elas Não alcançam Tudo que Deus Tem para elas Porque elas Se sentem Indignas Elas Elas não se sentem Dignas Dessa graça De Deus No favor Imerecido Veja o que o apóstolo Paulo E Barnabé Falou Eles falaram Para um grupo De judeus Atos Anote Atos Capítulo de número 13 Versículos 44 Ao 46 Diz assim No sábado Seguinte Quase toda A cidade Se reuniu Para ouvir A palavra Do Senhor Os caras Chegaram na cidade Foram na praça Pregaram A notícia Correu O milagre Aconteceu No sábado Seguinte A sinagoga Estava Hiperlotada E aí Os judeus Os religiosos Quando os judeus Viram A multidão Ficaram Cheios De inveja E blasfemando Contradiziam O que Paulo Estava Dizendo Agora Preste atenção Da fala de Paulo E Barnabé Paulo E Barnabé Lhe responderam Corajosamente Ele disse Eles disseram Era necessário Anunciar Primeiro A vocês A palavra De Uma vez Que vocês A rejeitaram E não Se julgam O que? Dignos A vida Eterna Os judeus Religiosos Eles não Sentiam E nem sentem Dignos Da vida Eterna Aí eles Dizem Agora Voltamos Para os Gentios Quem são Gentios? É todas as Pessoas que não São de Nacionalidade Judia Então Paulo vai dizer Vocês se sentirem Dignos Da graça De Deus Da vida Eterna Foi vocês Que rejeitaram Não é que Deus Não ama vocês Não é que vocês Não são dignos Tem pessoas Reclamando Que não Prosperam Que não Crescem Que não Avançam Que não Conquistam Não conseguem O que desejam Mas não é porque Deus não quer Abençoar Não é porque Deus não olha Para elas É porque elas Não se sentem Dignas de receber O que Deus tem Para elas Tem gente Que usa Várias expressões É muito areia Para o meu caminhão Quem sou eu Para tal coisa Eu sou incapaz A gente vê isso Dentro da igreja Para assumir um ministério Um departamento Em uma empresa Para ser promovido Para tirar uma habilitação Para ter um carro Uma casa melhor Uma roupa melhor E num encontro de casais Quantos pensam Quem sou eu Para ir Num encontro de casais Num hotel Final de semana Se você acreditasse Mesmo se você não tivesse Deus seria capaz É capaz De colocar nas suas mãos Irmãos Eu já ganhei Tanta coisa Eu já ganhei Passagem para o exterior Que eu nem podia ir E não fui Porque eu não tinha agenda Hospedagem Os meus primeiros O meu primeiro Os meus primeiros Equipamentos eletrônicos Da marca Apple Eu ganhei Esse notebook Eu fui aos Estados Unidos O ano passado E eu pensei Eu não ia comprar Mas eu pensei Falei, poxa Eu estou indo aos Estados Unidos Precisava tanto trocar O laptop Mas não vai ser possível Dessa vez Eu pensei Não comentei com ninguém Nem com a minha família Terminei um culto Antes de viajar O irmão chegou com a caixa E disse Pastor Um presente para o senhor Na caixa No vinho Eu cheguei em casa Não tinha tempo Tinha que arrumar a mala Aguardei E de lá Eu perguntei Qual a configuração Daquele notebook Só para saber Se atenderia A minha necessidade É assim que Deus faz Deus faz Mas como que Deus faz? Quando você acredita Que você é capaz Capaz não Pelo seu potencial Capaz não Pela sua inteligência Capaz porque Deus é com você Deus é com você Nós precisamos Entender isso Irmãos Senão nós vivemos Na mediocridade Esses judeus Não receberam a graça Porque se sentiram indignos Os judeus Foram incapazes De receber de Deus Mas não por causa Do pecado E não por causa De Deus E nem por causa De Satanás Eles eram O problema Essas pessoas Foram impedidas Da vida eterna Por causa Do auto Julgamento Diga essa palavra Auto Julgamento Então queridos Ame a si mesmo E libere O seu caminho Para avançar Fala para o teu irmão Ame a si mesmo E libere O seu próprio caminho Vocês sabem Que as vezes O nosso pior inimigo Somos nós mesmos É verdade As vezes O nosso pior inimigo Não é o diabo O nosso pior inimigo Somos nós mesmos Somos nós Muitas vezes Que rejeitamos As bênçãos de Deus Falamos coisas Que não deveriam Ser faladas Temos atitude Que não deveríamos ter Eu me pergunto Quantas bênçãos Perdemos Porque sentimos Que somos indignos Quantas vezes Optamos Pela bondade De Deus Porque sentimos Que não merecemos A manifestação Da sua glória Isso não se trata De nós mesmos Não é você Mas é ele Não somos dignos Com base Em nosso próprio mérito Somos dignos Por meio Por meio De Jesus Cristo E somente dele Uma vez Que começamos A reconhecer O nosso valor Nele As coisas Mudam Na nossa vida Quando você Entende Quem você é Em Cristo Jesus Tudo muda Na sua Vida A sua postura Muda A sua fala Muda A sua vestimenta Muda O seu comportamento Dentro de casa Muda O seu comportamento Na empresa Muda Quando você Entende Que na palavra De Deus Diz Que você Deve trabalhar Para o seu patrão Como se estivesse Trabalhando para Deus Você para De fazer corpo mole Você para De roubar Hora extra Você para De pegar Um clips Uma caneta Que não é sua Você para De chegar atrasado Porque você está Trabalhando para Deus E Deus Tudo Vê Seu patrão Não vê Seu chefe Não vê Eu lembro Eu era garoto Garoto assim De dez anos De idade Um homem lá na Bahia Disse assim Dona Maria Minha mãe A senhora tem um filho aí Para colocar lá na obra Só para ele Não vai fazer nada não Só ganhar um trocado Lá para ajudar a senhora No final de semana Comprar uma mistura E tal Meu pai tinha ido embora Ela ficou com seis crianças Ela disse Ah tem o Israel Que é o meu irmão Do meio Aí ela mandou Israel Só que o meu irmão Naquela época Ele tinha um problema Ele tomava um remédio E onde ele encostava Ele dormia Mas eu dormia de babá Em pé Ele era adolescente Eu era criança Aí O homem chegou meio dia Minha mãe trabalhava Na casa dele Ele disse Dona Maria Eu quero ajudar a senhora Mas eu não posso ser prejudicado Ele está dormindo Aí vai me atrapalhar A senhora tem outro filho? Ela disse Ah tem o Isaac Mas tem 10 anos Manda Pode mandar ele Aí esse cara Me adotou como filho Sabia? Ele é um alemão Daqui de São Paulo Mas mora na Bahia Apaixonado pela Bahia Ele me adotou E aí todo mundo E aí todo mundo na obra Me chamava De Neguim Filho do Rover E aí você sabe Era obra de prefeitura Aqui em Bragança Não acontece não Só na Bahia Funcionário público Às vezes faz corpo mole Aqui em Bragança Não Aqui tem dois Aqui Os caras São referência É verdade São homens de Deus Aí esse rover Ele supervisionava As obras Com a moto E a moto Fazia muito barulho Então Quando ele Os caras Ouviam o barulho Da moto Os caras Começavam a trabalhar Aí ele supervisionava Os caras Trabalhavam E tal Não sei o que Quando ele ia Visitar outra obra Que o barulho Da moto sumia Tomar cafezinho Aí os caras Falavam assim Para neguinho Você não precisa Fazer nada não Ele colocou você Aqui só Para dar um dinheiro Para sua mãe Precisa fazer isso não E foi falando Um dia Dois dias Eu acho que Depois de um mês Um dia Eu ouvi os caras Parei para tomar Cafezinho Maldito café Naquele dia O cara resolveu Desligar a moto E chegar na banguela Na hora Você está rindo Porque não foi você Se eu estivesse na minha pele Você ia chorar Como eu chorei Interessante Que eu era garoto Eu não fazia quase nada Eu pegava um bloco Pegava uma par de areia Com muita dificuldade Pegava com a colher de pedreira Eu pegava um pouquinho De cimento Jogava na massa Desse jeito Não podia pegar peso Não aguentava Mas você acredita Mas você acredita Que aquele homem Ele não Deu bronca Em nenhum dos funcionários Da prefeitura Porque na verdade Ele me pagava Ele não pagava Da prefeitura Ele me dava O dinheiro dele Ele foi em cima De mim Ele disse Eu não acredito Que você está fazendo Isso comigo Se juntando A esses caras Eu vou falar Para sua mãe Se falasse Para aquela baixinha Velho Ela falava assim Pega a cinta Era assim A gente que pegava Ela não se dava Ao luxo de pegar não A gente pegava E entregava na mão dela E já Ai, ai Pode rir Se que pimenta na pele No olho dos outros É refresco Eu vou falar Para sua mãe Mas descascou o abacaxi E eu por favor Não fale não Isso não vai acontecer mais Seu Rove Não vai Seu Rove Por favor Eles que chamaram Para tomar o café Seu Rove Quando a gente Vai ler a Bíblia Por que os caras Faziam aquilo Porque o Rove Não consegue Estar em todas as obras E ver tudo 24 horas Se eu não me engano Foi o pastor Billy Graham Que disse assim Eu não faço nada Não fecho nenhum negócio Com pessoas Que não são Dizimistas Ai alguém perguntou Por que? Ele disse Por que se a pessoa Rouba a Deus Que tudo vê Imagina eu Que sou limitado Que não vejo tudo Se não for Pastor Billy Graham E sabe Quem sabe Me corrija Mas foi um desses homens Ai americanos Que marcou a história Então preste atenção Nós Quando nós entendemos Que nós somos em Cristo Muda tudo Muda até a nossa pegada No trabalho Muda até a nossa Performance No serviço Muda em casa Muda nosso relacionamento Com os nossos filhos Muda tudo Então preste atenção Isso não se trata De nós mesmos Mas de Deus Não somos dignos Com base No nosso próprio mérito Somos dignos Por meio De Jesus Cristo Quando não reconhecemos A nossa própria importância E dignidade Nós perdemos Muitas bênçãos De Deus É impressionante Como os sussurros Da autocondenação Nos assombram Quando Satanás Eu disse para alguém Essa semana Não aceite Nenhuma condenação Nenhum julgamento Não aceite Em Cristo Jesus Se você está Em Cristo Jesus A Bíblia diz Que nenhuma Condenação Há Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Ele se fez Maldito Em nosso lugar Se você se arrependeu Se você nasceu de novo Se você abandonou As práticas pecaminosas O seu pecado Foi lançado No mar do esquecimento Deles Nem Deus Se lembra mais Somente o diabo Para tentar parar você Diga para o seu irmão Não aceite Nenhuma condenação Do diabo Não é de admirar Que os nossos Que não passamos Que não possamos Compreender plenamente O mandamento De Jesus Para uns Com os outros Talvez você saiba Exatamente Do que eu estou falando Se você luta Contra a depressão Se você luta Contra a depressão Possivelmente Você tem se isolado Dos outros É um processo Doloroso Isso impede O seu crescimento De relacionamentos Saudáveis Se você luta Contra a vergonha Pode ter dificuldade Em entender a graça Aos outros Se você luta Para encontrar a autoestima Pode achar difícil Confiar nas pessoas A sua volta Quem não se ama Quem tem alguma dificuldade De se amar Vai ter dificuldade De amar outras pessoas E vai deixar de cumprir Um dos principais E maior E mais importante Dos mandamentos Jesus Jesus conhecia Muito bem Os problemas Que Adveriam Da falta De amor próprio Ele sabia Por isso que ele Não deu uma palavra De autoajuda Uma resposta De autoajuda Para esse fariseu Fariseu Esperava Uma outra resposta Mas Jesus Resumiu Todos os mandamentos Em uma palavra só Amor Você quer ser feliz Quem quer ser feliz Aprenda a amar Mas ame você primeiro Na perspectiva De Deus Ame você mesmo Não com olhar Um amor egocêntrico Um amor egoísta Mas com amor do alto Com amor incondicional Sabendo que Ele nos amou primeiro E se nós Somos capazes De receber o amor dele Nós temos amor Para dar Porque a gente Só dá Aquilo que nós Temos Você só pode Colocar para fora Aquilo que está Dentro de Você Se você Permitiu O amor de Deus Entrar na sua vida Se você já recebeu Esse amor incondicional Então você pode Amar o seu próximo Como a si Mesmo Jesus nos ordenou Amarmos a nós mesmo Essa não foi Uma sugestão Mas uma ordenança Ele deu uma ordem A medida que nos amamos Ficamos um passo Mais perto Do reino de Deus Que é a justiça Paz e alegria Romanos 14 17 diz Pois o reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas justiça Paz e alegria No espírito Santo Isso é o reino de Deus Quem pertence ao reino de Deus Quem pertence ao reino de Deus Dá glória a Deus Então você tem que viver Aqui nessa atmosfera Paz Alegria No espírito santo Você não vai viver Cabisbaixo o tempo todo Você não vai viver Com pessimismo o tempo todo O reino de Deus consiste Em justiça Paz E alegria No espírito santo Não se trata Como você se vê A grande questão aqui Não é como você se vê O objetivo Não é autoestima Mas sim A estima de Deus Na sua vida Não é autoestima Mas a estima de Deus Na sua vida Você precisa saber Você precisa saber Quem você é Em Deus Não se trata Do que você Pensa sobre você E sim Do que Deus Pensa sobre você Na maioria das vezes Nós nos preocupamos Com o que as pessoas Pensam de nós Mas você tem que se preocupar Primeiro No que Deus Pensa de você Quando você Sabe O que Deus Pensa de você Tudo muda Na sua vida A sua autoconfiança Aumenta Você ora Mais Você guerreia Mais Você jejua Você entra Numa batalha Confiante Sabendo que a vitória É certa Porque você sabe Que você está Em Cristo Jesus E em Cristo Jesus Você é mais Ponto final Se tentarem Se levantar Contra você Coitado Se levantam Para Cair Se levantam Para cair Sabe por quê? Porque você está Em Cristo Então não vão lutar Contra você Vão lutar Contra o próprio Deus E Deus nunca Perdeu uma batalha Deus nunca Perdeu Uma batalha Não importa O que você Tenha feito Ou o que você Está fazendo Jesus lhe vê Como uma maravilhosa Obra de arte Afinal você Vem de uma linhagem De realeza Você é filho de Deus A Bíblia nos garante Lá em 1ª de Pedro Que você É sacerdócio Real Diga eu sou Sacerdote Mulher sacerdotiza Homem sacerdote Diga eu sou Sacerdote Real Por que real Não só sacerdote Porque faz parte De uma real De um reino Todo reino Tem um Rei Quem é o nosso rei O leão Da tribo De Judá Aleluia Na sua veia Corre o sangue Da real Leza Deixa eu tentar Dar um exemplo Aqui para você Entender melhor O que eu quero te explicar O que Deus Quer falar para você No seu coração Tem alguns irmãos Aqui que lidam Com cavalos Mas eu acredito Que ninguém aqui Eu acredito Posso estar equivocado Lida com algum Tipo de cavalo Que o sêmer Vale 300 mil dólares 500 mil dólares Mas você sabia Que existe cavalo Que para ele cruzar Com a égua O dono da égua Tem que pagar Até 500 mil dólares Para sua égua Sua mula É isso? Ficar grávida Daquele cavalo Por quê? Porque o cavalo Ele é campeão Ganhou todas as competições Você sabia Que esse tipo de cavalo É mais bem tratado Do que qualquer um de nós Ou do que todos nós juntos Tem aras Que na baia Tem ar condicionado Tem ar condicionado Faz hidromassagem Todo dia Quem Quem já foi em hidromassagem? Eu acho que eu nunca fui Eu fui nas banheiras Vem aí Na hidromassagem mesmo Acho que não Essas coisas de hotel aí Que todo mundo vai lá Mas cavalo vai Tem fisioterapia Tem furor Quem já foi Fui em furor aí? Já foi furado Pelas lutas da vida, né? Mas cavalo vai 500 mil Você sabe o que significa 500 mil dólares 100 reais? Vamos dizer que o dólar Hoje está 5 reais 5 vezes 5 Dá quase 2 milhões e meio de reais Mais até É isso? 2 milhões e meio de reais No seme De um Cavalo campeão Porque ele ganhou Todas as Competições Agora você imagina Preste atenção aqui Esse cavalo Possivelmente Ele já Já reproduziu Outros cavalos Que também foram O que? Campeões Por isso que Alguém é capaz De pagar 500 mil dólares No seme Daquele cavalo Porque o histórico Desse cavalo Todos os cavalos Que são filho dele Também São campeões Agora imagina Quando esse cavalo Nasce É um poutro Não é o que fala? É isso? Como que ele nasce? Pequeno Sujo de sangue E fraco Mal consegue Ficar em pé Feio Que é feio Quando nasce Alguém que não entende Olha para aquele poutro E diz assim Não vale Não vale Mas o dono O cara que pagou Sabe que ele vale Quanto? 500 mil dólares Por que ele vale 500 mil dólares? Se ele nunca ganhou Uma competição É um poutro Ele vale 500 mil dólares Porque não é Pelo que ele fez Mas pelo que O pai dele Já fez Sabe por que você vale Muito? Não é pelo que você Fez Ou deixou De fazer Você vale Muito Pelo que ele Já fez Por você Conseguiu entender Agora? Então não olhe Para as suas Realizações Olhe pelo que ele Já realizou Por você As vezes nós Nos sentimos Indignos Preste atenção Porque você diz Poxa vida Quando eu me comparo Com o pastor tal Eu vejo que eu não sou capaz Eu não faço nada Ele já fez isso Tão novo Não sei o que Mas não é Pelo que a gente faz É pelo que ele Já fez Se eu olhar Para as minhas Realizações Eu entro em crise Eu tenho 49 anos de idade Tem pastores Com 36 Que estão Ano luz Na minha frente Já escreveram Milhares de livros Já venderam Milhões de cópias Já pregaram Para milhões de pessoas Tem uma mensagem Maravilhosa Mas eu não me comparo Com ninguém Eu olho pelo que ele Já fez Para mim Ele me ama Independente do que Eu já fiz Ou deixe de fazer Ou venha fazer Ele me ama Eu tenho valor Declare aí Diga Eu tenho valor Não pelo que eu já fiz Ou deixe de fazer Mas pelo que ele Já fez por mim Diga Eu faço Parte De uma realeza Aleluia Não se trata De como você se vê O objetivo Não é a autoestima Mas sim A estima De Deus Nossa linhagem Meus irmãos É de Jesus Cristo Nós temos Sangue de vencedor Correndo em nossas veias Fala para o teu irmão Diga Você tem Sangue de vencedor Correndo nas suas veias Declarei Diga Você é um vencedor Meu irmão Você é um vencedor Você sabe que pessoas Que não se valorizam Elas preferem Que as pessoas Olhem para elas Como sempre um necessitado Tem um espírito De auto Comiseração Sempre está precisando Sempre está pedindo Sempre está pedindo Sempre está pedindo Se você precisar Não tem nada errado De pedir Mas isso não pode ser Sempre Você é vencedor Por isso que Jesus ensina Para o seu povo Mais bem-aventurado É dar Do que receber Porque só dar Quem é vencedor O perdedor Só quer receber Palavra de autoajuda Uma motivação Um sei lá Só quer receber É o sanguessuga Me dá Me dá Me dá O vencedor não Ele entrega E quanto mais Ele entrega Mais ele recebe Quanto mais ele dá Mais ele recebe Entenda quem você é Em Cristo Jesus Você pode ter falhado Você pode ter sido Deixado de lado Você pode ter sido Esmagado pela vida Você pode não estar Onde Deus quer Que você esteja Mas você está Destinado Ao círculo Dos vencedores Você é um vencedor Vencedor pelo sangue Do cordeiro E pela palavra Do seu testemunho Apocalipse Capítulo de número 12 Versículo 11 Diz assim Eles o venceram Pelo sangue do Eles O venceram Ele os Ele o Venceram Pelo sangue do Cordeiro Você vence pelo sangue do Não é Pelo seu potencial Não é Pela sua capacidade Humana A nossa vitória Vem do Senhor Eles venceram Pelo sangue do Cordeiro E pela palavra Do testemunho Que deram Diante da morte Não amaram Não amaram A própria Vida Você tem que saber Quem você é em Cristo Jesus Se você ainda não chegou Aonde deseja Coragem Deus deseja Tornar-lhe Completo Você Em Cristo Jesus Ele te vê como uma pessoa Completa Realizada Não se veja Como fracassado Não se veja Como derrotado Não se veja Como doente Porque Jesus Já levou Sobre si Todas as suas Enfermidades É o seu corpo É a matéria Que está doente Se a sua alma Tiver curada Meu irmão É o que interessa Não estou dizendo Que você não vai Buscar cura física Mas não se entristeça Não murmure Porque o seu corpo A sua matéria Está doente A sua alma Tem que estar saudável Porque o que vai Restar no final Não é essa matéria Mas é a sua Alma Precisamos entender isso Que tem de crente Para baixo Triste Morimbundo Murmurando Porque ele olha Em volta dele E as vezes as coisas Não aconteceram Ou não estão acontecendo Do jeito que ele gostaria Prepare-se Para um novo você Deus tem algo melhor Para você O pecado E a vergonha Nos fazem sentir feios Assim como circunstâncias Você pode se sentir vazio Ou sem valor Porque o seu casamento Está se espedaçando Diante dos seus olhos Você pode se sentir Sem esperança Porque acabou De perder um filho Você pode se sentir Que as promessas De Deus Não são para você Porque você Muitas vezes Foi infiel Você pode sentir Muito humilhado Mas deixa eu te falar Deus pode lhe dar Um novo visual Deus pode lhe dar Um novo começo Deus pode lhe dar Uma nova vida Deus pode lhe dar Uma nova perspectiva De vida Ainda nessa noite Deus pode mudar Talvez você diga Pastor Mas vai levar Tanto tempo Para eu viver Essas promessas Pode levar Tanto tempo Para você Mas para Deus Não A Bíblia conta A história De uma mulher Que ela estava Dezoito anos Encurvada Ela ia à sinagoga Todo sábado Os religiosos Não conseguiam Fazer nada Pela mulher Ela andava assim Encurvada Dezoito anos Encurvada Se a Bíblia diz Que a mulher Estava a dezoito anos Encurvada É porque ela Não nasceu assim Era um espírito maligno Todos olhavam Para a mulher Talvez até tinham Compaixão Mas não podiam Fazer nada Um belo dia Ela vai à sinagoga E quem vai nessa sinagoga? Quem vai nessa sinagoga? Por isso que você Não pode faltar em culto Você nunca sabe O que pode acontecer No culto Porque onde Jesus está O milagre pode acontecer A qualquer momento Dezoito anos Jesus em frações de segundos Chamou a mulher E curou ela Imediatamente Lembra da mulher Com fluxo de sangue? Doze anos Com fluxo de sangue Já tinha ainda Em todos os médicos Gastaram todo o seu dinheiro Ninguém pôde ajudá-la Mas um dia Ela teve encontro Com quem? E ela foi curada Imediatamente O seu milagre Pode estar acontecendo agora E você nem está sabendo O seu milagre Pode estar acontecendo agora Ou já até aconteceu E você nem sabe Quem sabe aquele processo Foi liberado hoje Mas o advogado Nem conseguiu ligar pra você Ele vai ligar amanhã Porque o milagre Já aconteceu Aleluia Quem recebe Diz glória a Deus Aleluia Deus pode Todo cirurgião plástico Tem um portfólio Para apresentar A seus futuros clientes Antes e depois Quem já viu isso? Quem já fez algum tipo De cirurgia plástica? Ah, eu quero tirar Um pouco de gordura daqui Eu quero mexer Nesse nariz Será que vai ficar bom, doutor? Aí ele pega o portfólio dele Ele diz Oh, essa moça aqui Tinha um nariz De Papagaio Essa pessoa aqui Tinha uma orelha de lebre Esse aqui Tinha um barrigão De não sei o que Isso aqui Olha aqui Aí ele vira a página Olha essa foto Olha como ele está agora Aí a pessoa Se encoraja E faz o que? A cirurgia plástica É assim o que funciona? Deixa eu te falar A Bíblia Tem um portfólio de milagres Se você ainda está duvidando Deixa eu te falar uma coisa Jacó Ele era considerado Enganador Mas foi transformado Em um patriarca Aleluia O homem possesso Por dois mil demônios Trocou uma vida De tormento Pela liberdade Em Deus Imediatamente A mulher no poço No poço Percebeu sua verdadeira Identidade Em Cristo E não nos homens Você precisa De uma reconstrução Meu irmão Minha irmã Você está levando Um excesso de bagagem Me fale Você está vestido De pecados Você está sobrecarregado Deus pode aliviar A sua carga Ainda hoje Aleluia Ele pode mudar A sua vida Ainda hoje Aqui é um verdadeiro Portfólio de milagres Se a gente Dê o microfone Aqui para as pessoas Darem o testemunho Meu irmão A gente fica A noite inteira Algumas pessoas Compartilham alguma coisa Comigo Eu digo Não acredito Que você fazia isso Eu não acredito Que você tinha esse vício Eu não acredito Que você foi capaz disso É pastor Eu era assim Mas Jesus mudou Aleluia Jesus mudou Que diga Recamargo Que diga Marcel Que diga O Bruno Que diga Isaac Que diga O Paulo Que diga Anderson Que diga Fabinho E Paulinha Há 5, 7 anos Atrás Jesus Ele muda E ele continua Transformando Pessoas A especialidade dele É curar É transformar É restaurar É fazer nova Todas as coisas Assim como a especialidade De satanás É te acusar É te destruir A especialidade dos céus É de restaurar Olhe para o postfólio dos céus Olhe para o postfólio dos céus Se Deus foi capaz E se essas pessoas Tiveram a sua vida Transformada A sua também pode ser Nessa noite Aleluia 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 Agora presta atenção Primeiro Anote Dois pontos Três pontos Primeiro anote Abra a porta Da sua prisão Emocional E deixe A felicidade Entrar Vamos repetir juntos Abri Diga Abri A porta Da minha prisão Emocional Para a felicidade Entrar Abra A porta Da sua prisão Emocional E deixe A felicidade Entrar Presta atenção Conta a história Que um urso Ainda pequeno Foi captado Por um Foi pego Por um dono de circo E o dono de circo Colocou Aquele urso Dentro de uma jaula De três metros Quadrados Então o urso Foi crescendo Foi crescendo No circo Dentro de uma jaula De três metros Quadrados Então aquele urso Ele caminhava Três metros Para lá Três metros Para cá E ele foi Crescendo Assim Diga comigo Três metros Para cá E três metros Para lá Um dia Quando ele já Estava na fase Adulta Um zoológico Resolveu Comprar O urso E aí você sabe O zoológico É uma área Grande Tem lago Tem tudo Para os animais Então os donos Do zoológico Pegaram aquele urso Na expectativa Que ele ia Ficar alegre Quando abrisse a jaula E ele ia entrar Naquele mato E ia entrar Naquela lagoa E ia se esbanjar Naquela água Maravilhosa Para a surpresa Dos donos Do zoológico Quando eles Abriram a jaula O urso Só ia Fora da jaula Três metros Para cá E Três metros Para lá E ele ficava assim Três metros Para cá E três metros Para lá Sabe por quê? A verdadeira prisão Daquele urso Não era Aquela gaiola De aço A verdadeira prisão Do urso Era psicológica Era emocional Jesus Cristo Já nos libertou Jesus disse Que não há Preste atenção Não há Não é que tem um pouquinho Jesus nunca tira Mais ou menos Ele nunca dá Mais ou menos Preste atenção Quando a Jesus te dá Ele dá tudo Ele não deu Jesus Cristo Só para nos ouvir Ele não deu Jesus Cristo Só para fazer Alguns milagres A Bíblia diz Que porque Deus Amou o mundo De tal maneira Deu o seu filho Unigento Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Olha o que Jesus disse No jardim Do Getsemane Pai Se for possível Passa de mim Esse cálice Está doendo Mas com tudo Que seja feita A tua vontade E a vontade do pai Era que ele morresse Na cruz Derramasse o seu sangue Para que ele levasse Sobre si Toda a nossa condenação Para que nele Nós fôssemos Libertos Você já foi liberto E nem sabe Sabe quando o dinheiro Cai na nossa conta E não avisam E você fica sem comprar O que você precisa Achando que não tem dinheiro Até quando alguém diz Não, mas Já depositei Sério? É, foi ontem E você está até agora Sem um gás Sabia disso? Pois é Jesus já depositou Na sua conta Alguns entenderam E outros ainda estão dormindo Jesus já depositou Na sua conta espiritual O sangue já foi derramado Ele já ressuscitou Quer mais? Ele já foi nas trevas E nos resgatou Aleluia Antigamente a gente pregava isso A igreja explodia Mas hoje os crentes Só estão querendo o que? Nem sei Eu vou repetir Ele já ressuscitou Ele já foi ao inferno E nos resgatou Nele nós somos livres Aleluia Nele nós somos livres O urso estava preso Nas suas barras mentais E não de metal Algumas pessoas vivem dançando A marcha de três metros Igual o urso O inimigo tem tentado duramente Cobrir as memórias dolorosas Com falhas do passado Com pensamentos de De condenação Com medo Com dúvidas Se você viver com dúvidas Nunca sua vida vai mudar Você nunca será curado Você nunca será pleno Quando somos bombardeados Pelas mentiras do diabo E começamos a acreditar nela Ficamos presos em um pequeno mundo Igual ao esse urso Em vez de aceitar a liberdade Correr para Jesus Alguns de nós Nós tentamos Encontrar alívio temporário Em comidas Drogas Álcool Sexo E por aí vai Não Você não precisa De alívio temporário Você já tem A cura completa Você não precisa De nada paliativo Você em Cristo Jesus Já é completo A Bíblia diz isso Se você acreditar Que não é capaz Você nunca será capaz Se você acreditar Que não é possível Nunca será possível Olha o que a Bíblia diz Tudo é possível Para o que? Crer Jesus Jesus não Jesus não Jesus não Jesus não Tudo é possível Tudo é possível Para o filho Da pastora Adriana Tudo é possível Para o filho Do pastor Isaac Tudo é possível Para os crentes Daquela igreja Tudo é possível Para os membros Daquela instituição Não, não, não Tudo é possível Para o que? Crer Eu posso estar Na igreja E não crer Eu posso ser filho De crente E não crer Eu posso estar Dentro da instituição E não crer Tudo é possível Ao que crer Se acreditarmos Que somos perdoados Redimidos Curados Inteiros E criados Para grandes coisas Nós nos tornaremos Essa realidade Segundo Anote Atualize Seus pensamentos E ideias Diga comigo Atualizar Pensamentos E ideias Irmão Se você só pensar No negativo Olha o que diz Romanos capítulo 12 Versículo 2 Não se amodem Ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua Mente Para que sejam Capazes De experimentar Olha aqui E comprovar O que? Não Lê com vontade Comprovar o que? Qual que é a vontade De Deus Para a sua vida? Que você viva Na miséria? Que a sua casa Viva e seja Um verdadeiro inferno? Qual a sua A vontade de Deus Para você Que você acha Que seus filhos Fiquem enfiados Nas drogas? Que o seu casamento Não dê certo? Que você viva Desempregado? Que a sua pressão Fique lá em cima Ou lá embaixo? Que a sua saúde Seja uma bagunça? Lógico que não Deus Olha o que Isaías Diz Profeta messiânico Isaías capítulo 1 Se quiseres E me ouvires Comereis O melhor Dessa terra O que Deus tem Para você? O que Deus tem Para você? O melhor Dessa terra Agora o melhor Dessa terra Para você Não é o que o outro Está vivendo Lá nos Estados Unidos Não é o que alguém Tem Em um condomínio De alto padrão Entenda o que é O melhor de Deus Para a sua vida O nosso problema É que muitas vezes A gente se compara Com o outro Mas ele tem E eu não tenho Não, não é o que ele tem É o que você não tinha E já tem Irmãos Quando eu era garoto Não tinha nem uma bicicleta Lá na Bahia Chamava de Não sei qual o nome Aqui Velocipe Uma rodinha na frente Para a criança Uma rodinha na frente Duas atrás E o garoto fica assim Pedalando Como que chama aqui? Velotroz Lá é Velocipe Triciclo Aqui é mais chique É triciclo Irmãos E diante de Deus Nem isso eu tive Quando eu era criança Sabe o que eu falei Para minha esposa Essa semana? Sabe quando eu fui tomar Era o que eu falei? O que eu falei Que eu O que eu falei Que eu tomei Quando eu cheguei Em São Paulo Que eu não sabia Que existia Sucrilhos Gente Eu fui comer sucrilhos Já era jovem Dezenove anos Na casa dela Tive que namorar Andréia Para comer sucrilhos Lá em casa Não entrava Essas coisas não Isso é luxo Irmãos Hoje Meu filho Come sucrilho Eu como sucrilho Danone Danone Aqui em São Paulo Adulto Eu lembro Quando eu cheguei Em São Paulo Eu fui trabalhar No Aquitanda Lá na Zona Leste De São Paulo Na Praça 11 Próxima Favela Buraco Quente Já entendeu Né? É Lá a gente vendia O gás Tinha que amarrar Na Corrente E aí Eu Eu Prosperei Na Aquitanda Eu virei gerente Da Aquitanda Com 15 anos Imagina Três meses depois Eu que comprava E vendia O dono não deixava A chave da Aquitanda Na minha mão Sábado e domingo Sábado e domingo Não dava pra ir em casa Almoçar Então tinha uma padaria Do lado da Aquitanda Meu irmão Eu comprava o frango Inteiro E eu comia Sozinho Irmão Quem tinha um ovo E tinha que dividir Com seis irmãos Agora comer um ovo Comer um frango Sozinho Com farofa Ainda pra baiano Sucesso total Você não É uma rir Você não sabe O prazer Que eu comia Aquele frango Isso é sucesso Ou não é? Isso é o melhor Da terra Ou não é? Agora eu vou ficar Acho que eu não me engano Porque eu só tenho Um frango inteiro E o outro tem caviar Ele que come o caviar dele Deixa eu comer o meu frango Que eu sou sucesso Garantido Em Cristo Jesus Você tem a sua casinha? Você está reclamando? Porque você está comparando Com a do outro? Mas antes nem a casinha Você tinha? Você está reclamando Que a sua esposa Sei lá Queimou a camisa? Não lavou a brusa? Mas antes nem esposa Você tinha pra queimar a brusa? Agradeça a Deus Pelo menos a esposa Você tem agora Ela não queima todas Queimou só uma Para de ser chato Ah queimou o arroz Mas irmão Antes você não tinha Nenhuma mulher Pra cozinhar arroz Hoje ela não só cozinha arroz Ela faz tanta coisa Pra você Que eu nem posso falar aqui Agradeça Você é um sucesso Rapaz O diabo quer te parar Porque você deu uma recaída Semana passada Porque você perdeu o controle O mês passado Fala pra ele O diabo Eu perdi o mês passado Antes era todo dia Eu já sou um sucesso Diabo Eu estou no processo Diabo Eu estou na direção Da cruz Diabo Aleluia Eu estou debaixo Do sangue do cordeiro Fala assim Sai daqui Não vem me condenar Não Eu estou em Cristo Jesus E quem está em Cristo Jesus Não tem nenhuma condenação Eu estou sendo curado Deus está me curando Eu já avancei Irmão Ei mulher Para de ficar apontando O erro do seu marido As falhas Marido Para de ficar acusando A sua esposa Paz Para de acusar O seu filho Olha aí O que Deus já fez Na sua vida Meu irmão Irmãos Eu pego umas fotos minhas Quando eu era solteiro Garoto Dezessete anos Dezoito Eu achava que estava arrebentando Lembra uma foto Que acharam lá em casa Outro dia Eu com a calça verde Apertadinha Uma bota Aqui assim Cano longo Cabelão grande Magrelo Sem camisa Em um corredor do zoológico Lá em São Bernardo Diana Jones Eu lembro quando eu cheguei da Bahia A igreja lá era assembleia de Deus Tradicional Sabe Criança não podia usar shorts Todo mundo era social Então a mãe Quando melhorou um pouquinho lá Eu comprei um carrinho de pipoca Não sei o que O outro cresceu Foi trabalhar na padaria Mandava fazer umas calças social Para nós lá Aí eu vim para São Paulo Com a calça social Quinze anos de idade Com a calça social Eu ia para a escola De manhã Com a calça social Aqui em cima Sobrando tecido Ainda pegava uma carteira Não sei se você é daquela época Que enchia carteira de coisa E ficava assim Parecia o estadão de domingo Eu enfiava no bolso Pegava o material escolar Ainda passava na porta de uma padaria Para as meninas Olharem para mim Achando que estava arrebentando Quando a Andréia me conheceu Eu disse O que é isso? Ela me falou depois Gente Olha aqui hoje Sucesso total Eu vou reclamar Porque eu não posso comprar A marca tal Porque eu só estou com Dois pares de tênis Para com isso Entendeu? Eu vou reclamar Porque a minha filha Não lavou a louça Ela lava Mas às vezes Ele não lava a louça Eu vou reclamar Porque o meu garoto Não quer molhar a planta Só quer ficar no videogame Toda hora você tem que conversar Para fazer a lição Tem pais que queriam Ter essa dor de cabeça Mas são estéreos Não podem Tem pais? Não tem homens e mulheres Que não podem Tem pais que não sabem Onde estão os filhos Nós somos Um sucesso Onde você está? Na casa de Deus Quantos colegas seus Estão na prisão agora? Isso é um sucesso Então preste atenção Viva O tempo Novo de Deus Na sua vida Eu vou parar aqui Lendo Salmos 119 Versículo 5 Se coloque de pé Por gentileza Salmos 19 105 Diz A tua palavra É lâmpada Que ilumina Os meus passos E luz Que clareia O meu caminho Ei Ame a palavra De Deus Vive a palavra De Deus Novo de Deus O meu caminho Aplausos